Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse pra vocês, vai valer a pena vocês acompanharem essa série que nós estamos fazendo e trazer os coordenadores. Eu costumo falar coordenador porque ele organiza e coordena uma região e um município que ele mora em prol de uma ação que pode chamar um bingo, um leilão, um jantar, um almoço, mas são pessoas que amam ajudar o Hospital do Amor só por amor, nenhum deles por obrigação. E é interessante a gente saber de onde vem essa motivação e de onde existe a motivação para eles espontaneamente fazerem o trabalho, se dedicarem e se humilharem. As pessoas que querem ajudar o próprio tem que ter um preparo, um coração de ter humildade para reconhecer que pedia uma arte de humildade. E eu estou aqui com dois exemplos muito bonitos, que é o Isaías, coordenador de Gaúcha do Norte, é isso, né? Isso. O Isaías, Gaúcha do Norte, é no estado do Mato Grosso. E estou aqui com o Luiz Eduardo, que é coordenador de Três Corações, Minas Gerais. Ambos são coordenadores, são pessoas que receberam a incumbência de fazer uma ação em favor do Hospital do Amor e até para mim mesmo fica muito rico quando eu sei o que motiva eles e o que motivou eles a fazerem parte dessa família chamada Hospital do Amor. O trabalho deles é um trabalho ímpar, trabalho de muita eficiência, pelo carinho, pelo amor que eles se dedicam, pelo que eles fazem em prol de ajudar o próximo. Isaías, vou te perguntar para você primeiro se identificar, de onde existe essa motivação para você coordenar, para você trabalhar em prol do Hospital do Amor. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui, conhecer o senhor pessoalmente. A gente abraça a causa porque, assim, eu acho que como o senhor tem falado, a gente tem que ter o coração sensível ao bem, né? Então isso nos motiva muito. Na minha cidade, eu sou de Gaúcha do Norte, já faz seis anos que eu participo indiretamente e diretamente agora dos eventos, porque antes era o meu irmão Osmar, e aí ele passou essa coordenação para mim esse ano, e aí a gente fez o evento. Fez um leilão? É, não. O leilão de Gaúcha do Norte já é o sétimo. Então ele fez seis, que a gente acompanhou sempre junto com ele, e nesse último ele passou a coordenação para mim. Então isso vem passando aí, mas o Zé Luiz esteve em Gaúcha do Norte, ele procurou alguém para fazer, até então, na primeira vez que ele esteve, ele não conseguiu ninguém. Na segunda vez que ele esteve em Gaúcha do Norte, ele passou numa rua e viu que tinha loja maçônica Luz do Xingu, ele procurou. E aí a gente abraçou essa causa. A gente tem uma equipe lá, e a gente vem fazendo isso desde 2017. Então, já existia uma força de trabalho da sua família maçom, e vocês, ao ser procurado de fazer uma forma de nos ajudar, foi mais, já existia aquele grupo que... Aí, isso foi levado em loja, a gente abraçou a causa, até porque a gente faz parte da APAE, de festa de igreja, desses leilões. É um carisma de eleitar. Isso. O meu irmão é o leiloeiro da festa, desde a primeira festa, meu irmão é o leiloeiro. Então, assim, a gente sempre gostou, sempre participou, e eu, de 2017, fui diagnosticado também com nódulo. E aí, como que você pode ajudar? Desde a APAE que você é ajudado, eu acho que você tem que se doar também para ser mais um colaborador, para você estar participando e estar ajudando. Então, uma forma que eu achei muito gratificante foi quando eu vim aqui, que eu conheci isso aqui, que eu conheci toda a equipe do hospital, desde o porteiro que eu cheguei ali, eu percebi a humanização que existia aqui dentro. Então, assim, aquilo tocou no coração, tocou da minha família. Então, eu cheguei em Gaúcho e falei, não, a gente tem que se doar, a gente tem que pedir, a gente tem que ajudar. Então, como não ajudar, né? Eu sinto tão bem hoje, quando eu fui tão bem recebido aqui, tão gratificante isso, eu falei, não, é uma maneira de eu me doar agora. graças a Deus, o tratamento foi excelente, eu estou fazendo só um acompanhamento aqui, agora está de seis em seis meses. Então, assim, é com muito amor que eu falo, assim, de coração, eu gosto disso, eu abracei essa causa. na minha cidade, o que eu posso chamar de amigos para participar, e assim, não falaria só da minha cidade, eu falaria do Brasil inteiro, que onde você vê uma pessoa que você pode conversar, que você pode estar pedindo, para olhar um pouquinho com mais amor para o próximo, é muito gratificante. É isso que é bonito a gente ouvir de vocês, como é que vem essa motivação e como é que existe isso, porque se não fosse de profundo sentimento de amor, não existiria, existiria só uma ação, uma oferta e acabava, né? Mas é diferente. Luiz Eduardo, você coordena Três Corações, como é que é para você e como foi a forma que você enxergou para fazer esse trabalho de ser responsável por uma coordenação lá? Bem, Henrique, eu digo sempre, foi assim, eu vim por amor, passei pela dor e estou firme pelo amor. O Robinho é o primeiro coordenador lá em Três Corações, ele já estava tratando aqui em Barretos, já estava numa fase do... a doença dele estava bem avançada, ele, em contato com o Zardine, na UTI, ele fez uma promessa de fazer um leilão para o hospital de Barretos e ele nem sabia como que ia fazer esse leilão, não tinha noção e não tinha condição de fazer, mas ele chegando em Três Corações, ele procurou uns amigos nossos lá, que nós somos três que faz, mexemos com leilão e eu estou há 28 anos ajudando leilão de igreja, mas trabalhando com leilão normal também, e aí ele procurou a gente, a gente abraçou a causa e fizemos o primeiro leilão. No segundo ano, a minha esposa já foi diagnosticada, ela iniciou o tratamento aqui em Barretos, e o Robinho, nesse tempo, ele faleceu. Naquele período, fui convidado para assumir a coordenadoria, mas não tive... eu pedi que ele me entendesse naquele período por causa do tratamento da minha esposa, eu não tinha como assumir naquele momento a coordenadoria, mas um companheiro lá assumiu naquele momento, nós estivemos juntos o tempo todo, e a gente, eu entendo assim, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. É. porque... É verdade. A minha esposa veio falecer, mas eu tive a graça, eu penso assim, foi um momento muito conflitante da minha vida, de perder a minha esposa e conhecer o hospital de verdade, e ver o amor que se trata os pacientes dentro desse hospital. Então, isso traz para a gente uma vontade imensa de trabalhar por esse hospital. A gente... a gente tinha vontade de fazer muito mais, mas a gente é apenas uma formiga que estão tentando alavancar. Mas nós também, e vamos adiante, né? O que é interessante nessa história, é... quando a gente ouve a motivação deles e aqueles que passaram por experiência aqui, são testemunhas de uma força única, que é o remédio, que é o amor. Ninguém falou que tratou na melhor máquina, tomou o melhor remédio, mas observando para vocês entenderem que a colocação deles, todas elas são muito parecidas no conceito de ser tratado por amor. e nessa condição que pegou o coração de cada um deles, para eles saberem que eles são tão importantes quanto... ou mais importantes que o remédio, por eles terem consciência de que nós temos de trabalhar para ajudar o volume imenso de demanda de demanda que existe e a carência que tem no país de instalações de hospitais, hospitais públicos, privados não, hospitais públicos que ofereçam honestidade, dignidade para as pessoas. O exemplo deles é... sempre para mim é uma força imensa de motivação. Pois aí, deixa para nós aí, as pessoas que estão nos assistindo, um recado como você acha que as pessoas também podem enxergar uma maneira como você enxergou de ajudar o Hospital do Amor. eu gostaria de deixar aqui assim, que através de um trabalho social dentro de sua comunidade, dentro do seu município, você vai ligando uma coisa com a outra, então você vai chegar sempre no objetivo que é fazer o bem. Então, assim, queria dizer a eles que se sensibilize com o próximo, com a causa do irmão, não é porque o irmão está passando uma dificuldade que você vai falar assim, ah, não é comigo, não. Se eu puder ajudar o pouco que eu puder me doar, eu vou estar fazendo bastante já na vida dessa pessoa. Então, assim, cada um olhar um pouquinho com mais amor ao próximo. Eu tive o caso meu foi em 2017, foi numa parte conturbada da minha vida e eu com 44 anos descobri isso e comecei um tratamento e eu não era pai. Deus me deu oportunidade nesse intervalo de ser pai de dois meninos. Então, assim, foi através disso que a gente vê. Então, eu tenho uma família maravilhosa que me ajuda e que a gente gosta de ajudar a comunidade. Então, assim, a brilhante ideia de quem teve de falar assim, hospital de amor de Barretos, isso é muito tocante na gente, porque você falar de uma doença, hospital do câncer, já é uma palavra que você é pesada, né? É. Então, assim, quando se fala hospital de amor já está falando. Vai ser bem cuidado. Com o amor que você é recebido aqui, com muito amor, igual eu falei anteriormente, desde o porteiro ao faxineiro, ao técnico, ao médico, é muito humanizado aqui. Então, assim, eu falo de coração que não tem a pessoa, mesmo ela estando com a doença, ela chega aqui e ela se sente bem. Pelo amor de todos os funcionários. Isso é pelo amor. Em retribuição disso, o que nós recebemos? Recebemos anjos que nos enxergaram de uma forma ou de outra, mas enxergaram em ajudar os seus irmãos que, por esse imenso país, morrem pelas filas sofrem pelas filas e é impressionante. Cada um deles fala de uma maneira tão bonita que eu fico feliz de vocês ouvirem o que eu estou ouvindo. Eu poderia ouvir, ouço muitas histórias, mas eu estou compartilhando com vocês de coração o que eu sinto o valor de ter esses anjos na vida do Hospital do Amor. Luiz Eduardo, fala para as pessoas que estão nos assistindo que maneira que você acha que eles podem também nos ajudar e seguir o seu exemplo. Bem, gente, eu acho que a gente ajudar sem saber quem que a gente está ajudando é a gente ter a capacidade de entender que o próximo ele pode ser o nosso filho, pode ser o nosso pai, pode ser ou na maioria das vezes vai ser uma pessoa que a gente nunca viu na vida e nunca vai ver. Às vezes a pessoa vai estar do nosso lado e a gente nem repara que ela está ali, mas ela está precisando e quando a gente consegue entender isso eu acho que a gente muda de patamar, viu gente? A gente tem que procurar muda de vida entender que nós não estamos aqui de passar nessa vida e sem deixar sem fazer nada vamos pensar um pouquinho vamos olhar mais para o próximo outra coisa que eu queria chamar os jovens desse país gente vamos engajar de algum jeito vamos trabalhar por esse hospital o hospital precisa e se cada um fizer um pouquinho você já pensou a força que vai ter então vamos vamos olhar um pouquinho vamos vamos chegar vamos começar a participar que isso é importante porque na minha equipe lá em Três Corações eu sou mais novo e eu não estou tão novo assim então nós estamos precisando da moçada gente vamos chegar vamos estar juntos eu acho que isso é para o país inteiro, viu gente? não é só Três Corações não, eu estou chamando todo mundo vamos lá vamos com Deus olha olha bem que exemplo que vocês tiveram a oportunidade de ouvir aqui dois homens que são dois homens sem dúvida temente a Deus vamos ajudar o próximo só por amor e são para nós um presente de Deus mostrar para vocês compartilhar com vocês como é que essas pessoas têm a mesma alma do criador desse projeto que se chama Paulo Prata meu pai que pensa no amor que pode ser dado a honestidade pode ser dada em uma doença tão difícil como o câncer era isso que eu queria mostrar fica aí no terceiro bloco para ouvir mais histórias que são comoventes e bonitas nos impressionam tanto qual a verdade por trás do sistema de saúde privado e como isso reflete na saúde pública do Brasil sem medo de citar fatos e nomes Henrique Prata presidente do hospital de amor lança seu terceiro livro o parque dos lobos um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS acesse ha.com.vc barra o parque dos lobos e adquira seu exemplar toda renda é destinada ao hospital de amor